Episódio de hoje, Adotando um Pet Você é muito divertido, você é muito divertido, vem aqui companheirinho, vem aqui Ai que fofinho, você vai ser meu amigo pra sempre Que sonho mais lindo que eu tive, eu sonhei que eu tinha um pet Ai ele era tão fofinho, ai não acredito nisso, ai deixa no banheiro fazer um pipi Nossa minha irmã vai demorar pra acordar hoje será? Primeira vez que ela dorme na cama depois de tanto tempo ficar lendo livros na janela poxa Oi Misty E ai tudo bem? Misty você não sabe que eu sonhei Misty essa noite Eu sonhei que eu tinha um cachorrinho pra ser seu amigo Mas pensando bem aqui e se a gente tivesse um outro gatinho pra ser seu amigo Misty o que você acha? Ai Misty, quem dera né, os nossos sonhos virassem realidade Ai é verdade Misty Deixa eu já começar meu dia escovando os meus dentinhos Essa pasta que a mamãe comprou é muito gostosa Ai deixa eu fazer um pipizinho Ai eu queria tanto que aquele sonho que eu tive virasse realidade Quem sabe né? Pronto, daí descarga Ai deixa eu tampar aqui pronto Nossa tá todo mundo dormindo nessa casa Eu hein, que povo dorminhoco Ai mas eu acho que eu que acordei mais cedo Eu amei muito as roupinhas que a mamãe comprou da Cindy Olha quanta... Meu Deus eu vou cobrir a Cindy Ela deve tá com muito frio Cindy não acorda, não acorda Eu só vou cobrir você Ai meu Deus não consigo Pronto, consegui Ai que susto viu A Cindy pode passar frio de noite Já que ninguém acordou ainda Eu acho que eu vou assistir um pouquinho de televisão Ai deixa eu pegar esse puff Deixa eu colocar ele aqui Prontinho Acho que você tinha um pouco de televisão Interrompemos a nossa programação Para avisar que foi aberto o centro de doação de cães e gatos Aqui no centro da cidade Aproveite e venha conhecer o seu pet Que vai ser o seu companheiro para toda a vida O que? Não é possível isso? Não é possível Meu Deus Nene Por que você tá gritando logo cedo menina? Nossa o que que aconteceu? Você não acredita Amanda Você não acredita Eu sonhei que eu tinha um cachorrinho super lindo Acabou de anunciar o centro de doação de pets aqui na cidade Meu Deus do céu Eu preciso conhecer Eu preciso conhecer E você acha mesmo que a mamãe vai deixar você adotar um petzinho? Logo você minha queridinha Que nem pega os cocôzinhos do bicho direito É claro que não né Manny? Se eu fosse você voltava a dormir E não enchia os pais com isso Claro que não Mãidinha Eu cuido do bicho sim tá? E eu tenho certeza que o pai e a mãe vai deixar Boba Vê se cresce menina Ai e a mãe fica falando que a gente tem que se dar bem Que não sei o que Mas ela é tão chata comigo Que é impossível né Manny? Você tem razão Ai 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 Vou falar com a mãe Ai que sono mais gostoso Nossa a Cindy não acordou nenhuma vez essa noite Ué mas eu não me lembro de ter coberto ela de noite Será que o Pietro cobriu ela de noite? Eu não sei não viu Ela tá tão quentinha agora Mas ela vai ter que acordar pra tomar mama Cindy Cindy Vem acordar mamãe Vamos acordar Ai que menina bonita Nossa quero descobrir quem é que foi que cobriu você a noite menina Que coisa mais linda Já vou colocar você no seu carrinho Cindy Aproveitar que nós compramos esse carrinho novo pra você no shopping Ai que carrinho lindo Ué Anny você já acordou meu amor? Sim mamãe Eu tive um sonho super perfeito mamãe Você não vai acreditar O que que aconteceu? Mamãe eu sonhei que eu tava com um cachorrinho Tipo que ele era meu melhor amigo Sabe mamãe? Aham Sei Filha vai contando enquanto isso A mamãe vai tomando alguma coisa na cozinha tá bom? Tá bom mamãe deixa eu ir contando pra você Ai pera ai deixa eu pegar a Cindy Vem Cindy Pronto filha o que que aconteceu? Mamãe você não sabe o que que aconteceu Eu tava sonhando mamãe Que tinha um cachorrinho super fofinho Ah E ai mamãe Nossa senhora Quando eu liguei a televisão Você não sabe o que aconteceu Ah o que que aconteceu? Pera ai filha Deixa eu só fazer o leitinho da Cindy Pronto Agora eu vou deixar ele esquentando Prontinho O que que aconteceu filha? Conta Então mamãe Quando eu liguei a televisão Tava falando que abriu um centro de doação aqui na cidade Por favor mamãe Me deixa adotar um pet Por favor Filha a gente já tem um mist Você não lembra não é? Claro que eu lembro mamãe Mas por favor mamãe Só mais um Porque tá muito legal esse centro de doação E eu sonhei com isso Então é pra ser Ai você e suas histórias do destino Viu? Mamãe a gente tem um quintal super grande A nossa casa é super grande Por favor Deixa Por favor Ai pera ai Deixa eu ver o mamar da Cindy Cindy Olha seu mamazinho Ai que bonitinha Viu? Olha filha você vai ter que falar com seu pai Viu? Ai tá bom mamãe Por favor deixa eu ir lá Por favor Ué vai cuidar seu pai Vai ver se ele vai com você Porque a mamãe tem um monte de coisa pra fazer hoje Ai qualquer coisa vai seu pai Você e a sua irmã Tá bom? Se a Amandinha quiser Ai mãe A Amandinha não A Amandinha ainda é muito chata hoje mãe Ué vocês não estavam amiguinhas esses dias atrás? Estavam mamãe Mas só que ela tá muito chata hoje Ah então tem que ver com seu pai Se vocês forem Tenho certeza que a Amandinha vai ter que ir também Ai tá bom vai Vou contar tudo pro meu pai então Pra ver o que ele acha Obrigada mamãe Ai meu Deus E essa história de pet vai dar o que falar Papai 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 Vou abrir cortina pro meu pai O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu Winnie Que susto Você não pode gritar desse jeito não filha Senão você assusta o papai O que aconteceu? Ai papai Eu tive um sonho super incrível Bom depois eu te conto Papai Abri um centro de doação de pets Aqui na cidade Por favor me leva pra adotar um pet Quê? Como assim do nada me leva pra adotar um pet? Não é assim que funciona não Anny Um pet é muita responsabilidade Ai papai Eu sei Mas só que eu prometo que eu vou cuidar do pet Eu prometo Filha Você já conversou sobre isso com a sua mãe? Já sim papai Já falei com a mamãe E ela mandou falar com você Mãe Tudo sobra pra mim viu? Então tá bom Vamos fazer assim Vai fazendo suas coisas Escovar seus dentes E trocando de roupa Tira o pijaminha Pra gente poder ver Quanto eu vou falando com a sua mãe Tá bom? Ah papai Eu já escoviu os dentes Eu só escoviu os dentes Eu acordei mais cedo hoje Por causa do meu sonho Ai meu Deus do céu Nem te falei do meu sonho Mas deixa pra lá papai Enfim A gente vai? Não precisa ficar tão nervosa Vai trocando de roupa Porque o que acontece eu vou falar com a mamãe Tá bom? Yes Eu tenho certeza que vai dar tudo certo Porque a mamãe já aprovou Então pro papai aprovar É rapidinho Iba Vou trocar de roupa Querida 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 Sim Pedro Tudo bem? Bom dia né querido? Bom dia querida Tudo bem? Você dormiu bem? Ai essa noite eu consegui dormir sim né? A Cindy não acordou nenhuma vez E ai como é que tá as coisas? Alguma novidade? Alguém foi falar com você? Ah você até sabe o que eu quero falar né? Então a Annie veio com o assunto de tal de pet pra adoção O que que tá acontecendo? Ai querido nem te conto viu? Ela viu na televisão o centro de adoção que abriu aqui na cidade E agora ela tá simplesmente a fim de adotar um pet Diz que sonhou com um cachorro Mas não sei não viu? Capaz ela pegar um gato pra fazer companhia pro Misty Ai querida o que você acha dessa história viu? Ai eu não sei As vezes eu acho que o Misty precisa de um companheirinho sabe? Pra brincar de gatinho e tudo mais Mas a Annie ela precisa aprender muita coisa como cuidar de um pet né? É verdade, você acha que vai ser bom pra ela, pras crianças? Olha eu acho que sim Até porque ela vai aprender a ter mais responsabilidades também Ah então tá bom querida Vamos nos arrumar então pra gente poder ir lá com ela Ai querida eu não vou conseguir não Por quê? Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho pra fazer Eu tenho toda essa louça pra lavar Eu tenho que cuidar ainda da Cindy Arrumar as coisas dela que a gente trouxe do shopping Então eu acho que eu não vou conseguir É melhor você ir com as meninas Poxa querida Só eu com as meninas elas dão o maior trabalho Você sabe disso Oxe mas você tem que ter poço firme com elas Você é o pai delas Não deixa ela te dominar Porque senão elas vão querer trazer todos os pets daquele local viu? Ai 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 Tô até preocupado viu? Mas vai dar tudo certo Vou falar com a Mandinha então pra ver se ela vai querer ir Tá bom? Tá bom querido Vai lá então Misty Tô sentindo que é hoje É hoje que a gente vai trazer um amiguinho pra você Eu tenho certeza que você vai amar Misty Ele pode se chamar Lara O que que você acha? Ai Misty Eu sei que você é laranja E você poderia se chamar Lara Você vai amar ter um amiguinho novo Eu tenho certeza Ai Misty Eu adoro quando você faz isso Eu acho que você fica tão fofinho Agora deixa eu ver algum look viu? Porque eu preciso estar muito bem equipada Deixa eu ver aqui Deixa eu me ver Ai eu acho que eu vou com essa blusinha Deixa eu colocar meu vestido aqui Eu vou com essa bermudinha E vou com... Eu acho que eu vou com essa botinha Eu acho que eu vou colocar isso aqui no meu cabelo Prontinho Misty Tô bonita Tô bonita Eu não sei se eu coloco esse casaco Mas eu acho que eu vou pôr Será? Não Eu vou pôr esse rosa Porque daí combina mais Ai eu não sei Eu acho que eu quero tirar o casaco agora Vou tirar o casaco Prontinho Misty Assim tá bem melhor Amanda 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 Bom dia Bom dia Amanda Tudo bem? Então a Anny falou com você sobre o centro de adoção? Ela falou alguma coisa sobre um tal sonho e tudo mais papai Mas o que isso tem a ver comigo? Então filha A gente vai lá no centro de adoção com ela Ai papai Sério? Eu tô aqui vendo minhas coisas no computador Pra que eu tenho que ir? Ai filha Você sabe né É bom a gente ir junto com ela Pra ajudar ela a escolher um pet e tudo mais né Pra ela não escolher qualquer coisa né Ai vai Ai tudo bem Talvez seja divertido Eu vou trocar de roupa Me espera Tudo bem Papai também vai trocar de roupa Ai 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 Viu? E aí menina? E aí Mandinha Você vai com a gente? Vou né Papai falou pra eu ir Então é melhor eu ir Deixa eu ver aqui se tem alguma roupa legal Porque você pega todas as minhas roupas Viu? E depois não deixa nada pra mim Pronto Deixa eu colocar esse sapato Pronto Pronto Eu acho que eu vou assim mesmo Você tá linda Amanda Hum O batom combinou com a minha roupa Ai também quero passar Também quero passar Não 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 Você não vai passar nada menina Você é muito novinha pra passar batom forte Ah mas deixa eu passar só hoje Não 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 Se você passar a mamãe vai brigar comigo Deixa eu fechar aqui Não é pra pegar viu? Ai Poxa Quando é que eu vou poder usar batom? Quando você ficar do meu tamanho aí Você usa Ai que pena Poxa vida Queria tanto de batom Ai Misty Obrigada por me consolar Você é um fofo Tchau Misty Mamãe 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 cadê o papai? Ele foi trocar de roupa Vocês vão todos juntos afinal? Sim né mamãe Fazer o que? Papai me convenceu É verdade Papai também vai A Nandinha também vai Ah muito bem Juízo vocês aí nesse pet shop Ver se não é pra gastar à toa Eu acho que o problema maior Vai ser a Anny Não querer pegar todos os pets Pra trazer pra casa Isso sim Ai meu Deus Anny Pelo amor de Deus hein Não é pra trazer todos os pets Ah mamãe Claro que não né Até parece que papai ia deixar Porque se deixasse Eu traria mesmo Poxa que poxa viu Papai tá demorando Meninas Meninas Cheguei Papai Você vai assim com esse boné? Ué Vou sim Por que? Não pode ir de boné agora filha? É que seu cabelo fica todo arrepiado E eu achei muito engraçado Ai por isso que eu tô falando Querido Você está muito bonito Viu com esse boné? Parabéns pela escolha É papai Você tá legal Só bermuda que eu achei muito simples Ai papai Você tá muito engraçado Anny Muito obrigada pela parte que me toca Viu queridinha E aí meninas Vamos ao final? Vamos né Vamos logo Porque agora até eu me animei Ê Todo mundo animado? Bora Beijinhos E até mais tarde Tchau mamãe Tchau mamãe Tchau querida Uau Como esse lugar é bonito Ê Vamos indo Vamos indo Vamos sim Olha Anny Já tem um gatinho dormindo ali Ai mas que fofinho ele Quero apertar Quero apertar Ai não pode apertar né menina Meninas Nada de brigar hein Nada de brigar Vamos indo logo Tá bom papai Vamos indo Vamos indo Ai eu tô animada Eu tô animada Meu Deus do céu papai A mandinha não acreditou nisso Eu não tô acreditando nisso Meu Deus Ué O que que deu nessa menina? Ai querida Sinceramente eu não sei Ô Anny Você pode explicar pra gente O que aconteceu? Papai Esse cachorrinho Ele é igualzinho Que tava no meu sonho Ah agora tudo faz sentido É sério Papai era ele mesmo E no meu sonho A gente tava brincando juntos Hum seria isso o sinal? É verdade Amandinha Então eu acho que você tem que levar esse cachorro Ah mas eu quero ver outros animais Eu acho que eu quero um gatinho Pra fazer companhia com o Misty Porque cachorrinho Eu não sei se ele vai gostar muito do Misty Mas esse é muito fofinho Eu amei É realmente Ele é muito fofinho mesmo Querida agora vamos Ai que fofura Tchau cachorrinho fofo Ai meu Deus do céu Ele é tão fofinho Olha ele dormindo Gente Olha ele dormindo Ai ele é tão fofinho Ai eu vou indo em silêncio Pra não acordar ele Tem que ir Enfim hein filha Achei que você ia ficar lá pra sempre Conversando com o cachorro Ai papai Ela é muito emocionada Olha só Aqui tem vários colinhos Ai que fofura Esses colinhos Vem ver Anny Vem ver Aonde? 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 Ai que coisa mais linda gente Papai agora eu quero ter um coelho também Pode? Como assim também? Como assim? Não, 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 não Você falou que tava querendo um gatinho Pra fazer companhia com o Misty Né querida? Então tem que ser um gatinho Ou alguma coisa Ou um cachorrinho Aquele cachorrinho ali tá bonito É verdade Anny Você tem que se decidir logo Olha esse cachorrinho que tem aqui também Ai que bonitinho Ai que bonitinho Amanda Olha só que fofo Olha Anny Ai toda feliz Você viu a carinha dele de apaixonado Eu acho que foi amor à primeira vista Ai Anny Todos os cachorros vão fazer isso querida Não, uma hora eles vão achar um dono Tá bom? Mas vamos focar no amiguinho pro Misty Tá bom, tá bom Cachorrinho fofinho Vontade de apertar você Ai parece que ele tava me cheirando Olha só Ai que divertido Ih esses coelhinhos são as coisas mais lindas Ai que vontade de levar vocês pra casa Será que eu posso pegar um pouquinho? Ai ai Ele ficou bravo Ele ficou bravo Ai não quero mais coelho Ele me mordeu papai Ele me mordeu Oh Anny Não faz isso meu amor Não pode pegar os bichinhos sem conhecer Eles ficam arisco princesa Deixa eu ver o Dodói Deixa Ai que olha minha mão Olha Não foi nada Só tá vermelhinho Tá bom? Só foi um apertãozinho Tá bom filha Fica tranquila tá? Tá bom Vamos pro próximo Ai tchau cachorrinho fofinho Tchau Anny Olha só esse gatinho Que lindo Olha sinceramente Eu acho que eu me apaixonei por esse Ai ele é muito fofinho mesmo E olha só Ele tem uma casinha Você viu? Vai na casinha Gato Vai na casinha Anny Você acha que ele entende O que a gente tá falando Eita lasqueira Eu acho que ele não entende nada menina É mais fácil fazer assim Bum Viu? Ai você fazendo assim Ele vai se esconder Ai a gente vê como é que ele fica na casinha Poxa mandinha Eu achei muito feio o que você fez Você assustou o gatinho Ele era tão fofinho Agora ele tem medo Pode ir chamando ele de volta Poxa Mas você queria que ele fosse na casinha Só foi desse jeito Gatinho bonitinho Vem aqui Ai gatinho Criuruzos gatinho Acho que agora ele ficou com medo de mim Nossa Ai eu vou sair daqui Sai fora gatinho namorado É claro né Amanda Ai ela não entende Ela fez você ficar assustada Por isso que você tá assim né Ai bicho é tão fofinho Gatinho Ai olha só que bonitinho Ai essa sua casinha é muito fofa Mas você tá com medo de mim Não precisa ficar com medo de mim Ai eu acho que agora ele ficou arisco Ai tudo culpa da Amanda Viu? Ai meu Deus do céu Aqui tem até hamster Não tô acreditando nisso Ai que coisa mais linda Vocês são muito fofos Mas eu não quero hamster Porque eu tenho um pouco de medo Confesso E ai querida Já conseguiu achar um petzinho pra você? Não papai Não consegui achar Ai que pena Ó papai vai conversar com a moça ali enquanto isso Pra fazer o cadastro Tá bom? E ai você pode ir dando uma olhadinha ali mais pro perto Tá bom minha filha? Tá bom papai Eu tô vindo aqui pro perto já Tá bom? Combinado Você viu Anny? Que tem até peixinhos aqui Aonde? Aqui em cima Olha só Olha só quantos peixinhos lindos Ai que fofos Vários peixinhos super fofinhos mesmo Mas eu não quero peixe Porque não dá pra brincar com peixe E se eu pegasse um coelhinho igual a esse? Não, 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 não lembrei que o coelho me mordeu Ai não quero coelho E nem hamster porque eu tenho um pouco de medo Ai coelhinho Nada contra você Você é muito fofinho Mas eu acho que eu tô com um pouco de trauma Ai até eu teria né Mas também você foi muito abusada né Anny? Você pegou o bichinho na mão Você nem sabe se pode pegar Eu hein É que ele parecia ser tão fofinho Por isso que eu peguei Ai Anny Só você mesmo Olá moça, tudo bem? É, gostaria de saber como é que funciona o cadastro e tudo mais Oi, tudo bem? Então eu vou preencher os dados Você gostaria de adotar um pet? É, na verdade minhas filhas estão dando uma olhadinha nos pets E eu acredito que nós vamos levar algum deles pra casa sim É, que legal Eu vou anotar seus dados Nome completo por favor Pietro Pater Pietro Pater Qual bichinho vocês tem a intenção de adotar? Ah, eu acho que vai ser um gato né Ô Anny, Anny, vem aqui Anny Oi papai Olá mocinha, tudo bem? Oi moça, tudo bem? Qual bichinho vocês tem a intenção de adotar? Eu quero um gatinho pra fazer companhia pro meu mist Ah, você já tem um gato em casa Que legal, isso é muito bom pra convivência É verdade moça, eu também pensei a mesma coisa E você já escolheu seu gatinho? Poxa, ainda não Eu tinha gostado muito de um gatinho Mas sabe, a minha irmã querida Ela acabou de fazer o favor de fazer o gatinho ficar arisco Porque ela assustou ele E daí ele não gostou mais nem de mim E agora eu não sei mais que gatinho adotar Ué, vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Ah, eu ouvi sim Ah, na verdade é aquele gato ali em cima que está meando Ele é um gato de rua, ele vem sempre por aqui Nós estamos tentando capturar ele para as adoções Mas parece que ele não gosta de ninguém Como assim? Ele não gosta de ninguém Deixa eu ver quem que é o gato Meu Deus, é aquele gato ali de cima Ele parece muito com o gato que eu tenho na minha casa Será que eles são irmãos? Amandinha, será que eles são irmãos? Nossa, Anny, de onde você tirou isso? Até parece que eles são irmãos, né? Não dá pra saber Ele é de rua Moça, moça, eu quero adotar aquele gato Ai, sinto muito, queridinha Mas aquele gato não está no registro Eu não consigo fazer a adoção dele Moça, eu preciso desse gato, eu preciso Ai, desculpa, mas está um pouco complicado Colocar ele no registro Porque ele não consegue ficar por aqui por perto É, tirando hoje, né? Agora que você está falando Realmente, esse gato nunca tinha ficado aqui tanto tempo E agora que você está conversando com ele e tudo mais Ele está tão carismático Eu acho que ele gostou de você Anny, você tem certeza disso, filha? Eu tenho, papai Tem que ser ele, tem que ser ele Ele precisa de um lar, papai Vamos adotar Moçinha, você tem certeza? Tenho, tenho sim Então tá bom A gente vai colocar ele no registro E vamos tentar pegar ele pra adoção Êêêê, tudo bem? Eu quero esse gatinho Porque ele vai ser irmão gêmeo do meu gato Então tá bom Como é seu nome? Anny Pater Que nome bonito, Anny Pater Eu vou anotar aqui no registro Anny Pater Êêêê, obrigada, moça De nada Agora vocês esperem só um pouquinho Que eu vou colocar ele na caixa Pra vocês levarem, tá bom? Esse papel que tá na sua mão É o seu registro de adoção Agora você é oficialmente dono daquele gato É sério isso, moça? Só por causa desse papelzinho Êêêêê Eu tô muito feliz E aí, moça Você consegue trazer o gatinho pra gente, por favor? Claro que sim Esperem um pouquinho que eu vou pegar a caixa Prontinho Olha só Ele tá até dormindo Eu acho que esse gato te escolheu Por quê, moça? Você tá falando isso? Porque ele sempre vem aqui Mas ele nunca fica Nunca mesmo Ele sempre vem e vai embora Vem e vai embora E é a primeira vez que ele fica E olha só A gente conseguiu colocar ele até na caixa Realmente Não foi você que escolheu ele Foi ele que te escolheu Ai, moça Eu tô tão feliz Ele é tão lindo Eu amei Ai, que bom que você tá feliz Papai, agora eu tenho uma notícia Nós estamos com um pet shopping novo Onde vocês podem comprar vários acessórios E várias coisas fofas E úteis também para o seu pet novo, tá bom? Eu convido vocês a darem uma olhadinha na nossa loja, tá? Seguindo esse portão aqui É só entrar naquela porta Hum... Sabia que ia ter alguma coisa, hein, moça? Nada de graça nessa vida, né? Brincadeirinhas à parte Muito obrigada, viu? Pelo seu atendimento Obrigada mesmo E antes que eu esqueça Ai, calma aí Eu tenho que dar pra vocês o manual Deixa eu colocar aqui o manual Pronto Esse que tá na sua mão É o manual do seu gato, tá bom? Pra você saber sempre killar dele direitinho Eee, obrigada, moça E afinal de contas Qual é o nome do seu novo gatinho? É Lara Hahaha Faz total sentido Então tá bom Olha só o Lara pra vocês Tenham um bom dia Obrigada, moça Vamos logo, Annie Vamos logo Vamos ver o que tem pra comprar pro gato Agora eu tô animada Papai, deixa eu levar o gatinho? Sim, sim, sim Pode levar, filha Pode levar Tá bom, vou colocar ele pra dormir. É, mas esse não assusta o meu gato de uma vez, viu? Ai, tá bom. Ai, moça, ele tá querendo fugir. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Eu acho que ele não tá querendo fugir, não. Ele gostou muito da gente. Agora nós somos uma família pra ele. É verdade, né, Anne? Então vamos, papai? Vamos. Ê, obrigada, moça. De nada. Nossa, que loja mais legal, papai. É verdade, Anne. Tá muito legal isso. Ai, ai, viu? Já vi que eu vou ter prejuízo. Olá, moça. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Nossa, papai, olha só essas caminhas. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu, papai. Eu preciso dessas caminhas. Eu preciso dessas caminhas. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Na verdade, você não precisa de nada, né, Anne? É o gatinho que precisa. Ai, não podia perder a oportunidade. Ai, papai, tá engraçado hoje, né? Irmã, enquanto você e papai estão dando uma olhadinha na loja, eu acho que eu vou ficar sentadinha aqui com o seu gatinho novo, hein? Pra ele não fugir, porque ele tá meio pesado. Tá bom, Amandinha, mas vê se cuida direito dele, viu? Poxa que poxa. Papai, posso levar uma caminha? Pode sim, querida, escolhe. Tá bom. Mas será que cabem dois gatos nessas caminhas? Deixa eu ver essa. É, Lara. Anne, eu acho que ele ainda não sabe que o nome dele é Lara, viu? Ó, lógico que sabe. Eu acabei de dar o nome dele. Lara, Lara. Lara. Lara, vai. Ai, fica aí na caminha pra gente ver. Ai, olha só que caminha mais linda. Eu amei. E ele também. Papai, eu vou escolher essa. Muito bom, filha. Vamos ver o que tem mais por aqui? Vamos. Ah, filha, aqui tem comedouros e bebedouros. Olha só, não é bom levar? Ai, papai, mas esses não são bonitos. Eu acho que devem ter outros aqui na loja. Vem cá. Ai, tem que levar comida, né, papai? Ai, bem lembrado, viu, filha? Deixa eu ver se tem comidinha aqui de gato. Ah, vou levar esse. Pronto, não sei se esse é de gato, mas vai ser esse mesmo. Papai, olha essas coleiras. Eu quero. Ai, filha, eu acho que não tá disponível pra vender esse aqui ainda, não. Parece que vai lançar só mês que vem, a moça falou. Não acredito, papai. Olha só as roupinhas. Ia ficar lindo nos gatinhos. Ai, que pena. Mas tudo bem, vou ver as outras coisas. Papai, olha só essa brinquedoteca de gatinhos. Vem ver. Tô indo, filha, tô indo. Papai, olha só que lindo. Eu acho que a gente tem que levar essa, papai. Tem que ser essa. Filha, essa daí deve ser a mais cara, né? Porque olha o tamanho dela, filha. Seria bom você escolher outra, hein, minha linda? Ai, papai, mas eu gostei dessa, poxa. Ai, filha, essa de florzinha aqui tá tão bonita também. Ai, papai, mas eu quero essa. Eu quero essa. Ai, filha, tá bom. Vai, papai, leva essa. Ai, meu Deus do céu. Bem que a Silvia falou pra eu ter pulso firme, mas eu não consigo. Olha esses olhinhos. Como é que fala não pra eu, som? Ai, papai, é muito bonzinho. Eu amei. Ai, olha aqui. O quê, filha? O quê? Papai, olha aqui. Aqui são as comidas de gatinho. Acho que você pegou de cachorrinho. Pega essa que é de gatinho, tá vendo? Ah, muito esperta. Papai, olha aqui. Tem coisa de brincar. Vamos levar esse, por favor. Tá bom, filha. Tá bom. De brincar só esse, tá bom, filhinha? Tá bom, papai. Eu concordo. Olha, papai, quantas coisas novas que ainda estão pra abrir, né? Você falou e agora eu lembrei. Isso mesmo. Olha, filha. Mais comedoros e bebedouros, olha só. Papai, esses estão lindos. Meu Deus, eu vou levar esse. Esse aqui tá muito fofo. Será que cabe? Cabe. Olha só, filha. Aqui tem mais arranhadores. Mais baratos e tudo mais. O que você acha? Não, papai. Eu gostei mais daquele lá. Desculpa, mas aquele lá é mais bonito de todos. Bem que eu sei. Ainda bem que vocês sabem, papai. Vamos ver o que tem mais por aqui. Olha, tem comidinha. Olha, comidinha saudável, papai. Tem comidinha saudável e esse tá baratinho. Vamos levar, tá bom? Vamos lá ver o que tem mais, papai. Nossa, quantos aquários lindos. Eu acho que não são só aquários. Ai, tem uma cobra aqui. Papai! Que foi, que foi, que foi? Que foi, Anny? Que foi? Por que você tá assim, papai? Tem uma cobra ali dentro. Olha só, papai. Eu tô com medo. Essa cobra vai me picar de noite. Eu vou ter pesadelo, papai. Ai, filha. Não fica assim, minha menina. Ela não é peçonhenta, neném. E além do mais, olha só. Ela tá presa ali, ó. Ela tá no cantinho dela. Ela não vai fazer mal pra ninguém. Fica tranquila. Tá bom, papai. Mas é que ela me assustou. E eu não posso culpar, né, gente. Até eu fico assustada com uma cobra dessa. Olha, filha. Você não pensa em ter um peixinho, não? Que é uma coisa mais tranquila de cuidar. O que você acha, hein? Ai, gente. Deixa o gatinho. Tá doidico, papai? A gente já adotou o gato. E outra? Não foi a gente que adotou o gato, não. Foi o gato que adotou a gente, né, pai? Você não lembra? Ai, é verdade, é verdade. Nossa, papai. Tem coisas de banho. Será que a gente leva uma banheira? Ai, filha. Você acha que tem necessidade? Porque a gente pode dar banho no gato no chuveiro mesmo, né? Será, papai? Mas a mamãe não vai ficar brava por causa da bagunça, não? É, pensando por esse lado... Realmente. Acho que ela ficaria um pouco brava mesmo. Então acho que é melhor levar uma banheira pra evitar um pouco de transtorno. É, eu falei pra você, papai, que era bom levar uma banheira? Yupi! Deixa eu escolher essa banheira rosa. Essa tá muito linda. E eu vou pegar um xampuzinho. Esse xampu. Pronto. Papai, coloca na cestinha o xampu. E eu levo a banheira. Mas vamos lá que eu quero ver o Lara. Vamos sim. E aí, Anny? Já torrou todo o cartão do papai? Foi engraçada. Mandar, não fala assim, tá, mandinha? A gente só comprou o necessário. Verdade, querida. A gente só comprou o necessário. A única coisa que eu acho que não tinha muita necessidade... Né, Anny? Era isso daqui, ó. Porque eu não sei o nome, acho que é Arranhador de Gatos. É, tipo isso. Papai, o Mish vai adorar e o Lara também. Aham, sim. Moça, por favor, pode fechar a nossa conta. Claro. Alguns momentos depois... É sério, amiga, que vocês foram nesse pet shop também. Nossa, o Pietro e as meninas acabaram de ir lá. Querida, espero que eu acho que eles chegaram. Deixa eu abaixar essa janela pra não entrar ventinho pra Cindy. Deixa eu colocar o celular aqui. Eu acho que o Pietro chegou. Pietro, é você? Oi, Pietro. E aí, como é que foi lá? Meu Deus do céu. Vocês compraram todo o pet shop e trouxeram todos os animais do mundo pra cá? Pietro, o que aconteceu? Babói. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Meu Deus, Anny, eu não consigo nem te ouvir direito. Oi, mamãe. Eu tô aqui atrás, mamãe. Tô aqui atrás. Peraí, peraí. Pronto. Oi, mamãe. Então, mamãe, a gente comprou algumas coisas, mas só foram coisas úteis e a gente promete. Aham, sim. É verdade, querida, é verdade. É, deixa eu colocar algumas coisas por aqui. Aham, peraí, rapidinho, tá? Eu vou guardar algumas coisas. Ai, meu Deus do céu. Eu vou levar a maior bronca do mundo, viu? Estourei todo o meu cartão com as meninas. Ai, ai, ai. Isso daqui, eu nem sei pra que que eu comprei. Tem necessidade? Não tem. Aham, então, né? Aham, então, então. Afinal de contas, e o pet? Vocês compraram coisas pro Mish só e vocês não trouxeram nenhum petzinho? Ah, mamãe, não sei se é por isso. Peraí, deixa eu pôr a minha banheira aqui do lado. Lara, Lara. Lara? É, mamãe, é o nome do nosso gatinho novo. Lara, Lara. Miau, miau, miau. Ai, que fofinho. Miau, miau, miau. Mamãe, ele gostou de você. Que legal. É, realmente. Ele é muito fofinho mesmo, Anny. Nossa, mas olha só. Com um petzinho, você ganha mais responsabilidade, menina. Você sabe disso, né? Eu sei, mamãe. Pode deixar. Eu vou cuidar do Mish e do Lara com muito amor e carinho. Miau, miau. Ai, que fofura. Agora coloca as coisas pra dentro, tá bom, querida? E já organiza tudo. Tá bom, mamãe. Vou apresentar ele pro Mish. Amanda, o que você tanto tá segurando aí, querida? Deixa eu ver. Ah, mamãe, não é nada demais, não. É a caminha do gato e a caixinha do gato, tá bom? Ai, olha só. Inclusive, eu já estou cansada desse passeio. Vou para o meu quarto. Tá bom. Anny, Anny. E aí, como é que tá sendo? Amanda, eu falei pra você. O quê? Que eles são gêmeos, olha só. E você não acreditou em mim. Ai, menina, realmente. Não tinha acreditado na hora, mas vendo agora pessoalmente, realmente, eles são bem parecidos mesmo, né? Eles são irmãos. Deve ser, deve ser. Olha só, ele se cumprimentando. Eles são tão fofinhos. Pois, realmente, enquanto você se diverte com o seu gatinho, eu vou fazendo as minhas coisas. Ai, eu ficaria o dia inteiro aqui olhando pra vocês. Vocês são tão lindos. Querido, quanto que foi tudo isso? Pra que falar de valores, querida? É importante ver o sorriso no rosto das nossas crianças. Ah, é verdade, né, querido? E aquele pulso firme que eu falei pra você ter na hora das compras? Ai, querida, você viu os olhinhos da Anny? Como é que faz pra resistir àqueles olhinhos verdes tão lindos? Ai, realmente, você tá certa. Eu também não conseguiria falar, não. Ai, ela é tão linda. Devo concordar. Mas da próxima vez eu vou junto, né? Porque daí a gente não gasta tanto. Eita.